Essa foi uma lei de 2046, de julho de 97, na gestão do prefeito Fernandes Canavaca, no mês de dezembro, que é a salvação do comércio como um todo. É o Natal, a véspera de Natal, a comercialização. Então, ali onde o empresário tem como fazer as suas vendas e honrar os seus compromissos. E houve um acordo entre os empresários, a mito de Ocesana, para que o feriado fosse antecipado para 15 de agosto. Que o feriado de 8 de dezembro, a sucessão de Nossa Senhora, fosse o feriado, a comemoração continua dia 8 de dezembro, que isso não muda. Mas o feriado passaria e passou para 15 de agosto, onde vai favorecer a comercialização do mês de dezembro para os nossos empresários.